Olá pessoal, tudo certinho aí? Olha só, uma das jornalistas mais conhecidas da Globo e também na Globo News, Ferrenha, oponente do Capitão, não, não estou falando pra você da Miriam Leitão, não, estou falando pra você da Andréa Sadi. É, me dá imagens, da Andréa Sadi, me dá imagens, aí ela aí, ó. A Andréa Sadi, que vocês sabem que ela parece, né, parece que está demorando um pouquinho pra ela entender que a eleição já acabou e que o país agora tem um novo presidente, né, e que está na hora deles fazerem comentários, né, tudo bem, pode rasgar a seda, pode elogiar, porque parece que, né, o esquema aí, é, é, das inserções publicitárias deu uma mudada, né, vai ter emissora, agora inverteu, vai ter emissora que vai receber menos, outras vão receber mais, então nós não sabemos muito como é que vai ficar essa questão, mas isso aí é um problema, né, que infelizmente tem neste país, né, dos acordos de bastidores e o jornalista empregado, ele vai fazer o que ele é mandado, é pau mandado, meu amigo. Só que uma coisa que ficou meio que esquisito é que Andréa Sadi ficou muito brava, muito brava, né, em uma, em um de seus comentários ali na Globo News, por conta de uma atitude do Barba que não caiu nada bem, nem mesmo, hein, olha que impressionante, nem mesmo entre a velha, que velha, Rodrigo, a velha carcomida, a velha imprensa do Brasília, o poderoso consórcio que dita as regras da verdade neste Brasil, deu aí uma alanhada, uma alanhada, né, no Barba, e eu vou trazer pra você os detalhes agora aqui no canal. Eu quero pedir pra você também, é muito importante pra nós, você que gosta do nosso canal, gosta do nosso trabalho, inscreva-se, ativa o sininho das notificações, dê o seu like, porque você não tem ideia como que isso nos ajuda a alcançar mais pessoas, a atingirmos mais pessoas, é muito importante, tá bom? Então eu gostaria muito aqui da sua participação, afinal de contas, ela é extremamente importante. Vamos entender aqui a notícia então, aqui na Oeste, tá? É, contaminando o governo, entre aspas, instabilidade emocional, o que seria? Jornalistas da Globo News estão criticando as declarações dadas pelo Barba no que se diz respeito ao que aconteceu com o Sérgio Moro, sim, aquele esquema, isso aí vai ser assunto pro resto da semana, né, inclusive hoje, pra você que tá me acompanhando aqui, sobre a declaração do Barba que não pegou nada bem, nada bem, uma declaração de despeito, uma declaração estranha, no mínimo estranha, aonde o Barba, ele disse, né, em seu comentário, de que esta ação da Polícia Federal de ter desmantelado em uma organização queria passar o Seral no Moro, o Barba falou, né, isso aí é a armação do Moro, e pegou muito mal pra ele, e por incrível que pareça, a Andrea Sadi fez o comentário, e isso, minha gente, é extremamente incomum, tá, porque eu não sei como que eles sustentariam essa fala, né, extremamente, na minha modesta opinião, extremamente ignorante, e que, inclusive, rendeu pra ele aí um processo na Suprema Corte do Brasil, através do Nicolas Ferreira. A acusação sem prova do presidente Barba contra o senador Moro da União, Brasil, assustou até mesmo o jornalista, as jornalistas do consórcio, as jornalistas da Globo News, A âncora, por exemplo, do programa Estúdio 1, Andrea Sadi, se disse muito impressionada com os mais recentes acontecimentos envolvendo o governo. Ué, tá assustada por quê, minha filha? Como assim você tá assustada, né? Lula fez uma campanha dizendo que não tem revanchismo, só love, paz e amor, né, Ministério do Namoro e coisa e tal, parece mais um hashtag vingativo, disse Andrea Sadi, na quinta-feira, dia 23, ao dirigir-se ao analista político Valdo Cruz. A própria Globo News, isso daqui, não viralizou nos sites que ficam ali percebendo se o consórcio está corrivente com a verdade, se eles estão se vendendo, não. A própria Globo News fez questão, gente, de divulgar, dá uma olhadinha aí no Twitter, a própria Globo fez questão de trazer o comentário da Andrea Sadi, como quem disse, né? Ó, nós concordamos com ela. Nós, o conglomerado, a imprensa, o consórcio, nós concordamos com ela. A análise da arroba Andrea Sadi, com esse tipo de declaração, o próprio presidente contamina o andamento do governo. Lula disse nesta quinta-feira que vê armação de Moro no caso de ameaça por facção. Hashtag Estúdio 1 e aqui está o áudio e eu já vou trazer para você, logo após esse comunicado, importantíssimo para você. Vamos lá. Muito bem, você tem percebido o quanto está difícil ganhar dinheiro neste país trabalhando de empregado para os outros, né? Eu quero convidar você a mudar essa história da sua vida trabalhando comigo, não é trabalhando para mim, não. É trabalhando comigo. Vamos ganhar dinheiro juntos? Vamos ganhar dinheiro juntos? Que jeito, Rodrigo? Simples. Você está sendo convidado agora a vir trabalhar comigo em uma das plataformas mais incríveis do mundo, ganhando dinheiro, dedicando algumas horas do seu dia. Ah, Rodrigo, qual que é o salário, tá? Vamos falar de salário porque eu sei que a tua mente está condicionada a CLT, esse negócio de trabalhar de empregado. Então vamos lá, só para você ter uma ideia. R$2.000, está legal para você ganhar em 30 dias? Está pouco ainda? E R$7.000, está legal você ganhar em 30 dias? Rodrigo, você está falando de valores assim que eu nem sonhava ganhar aqui no meu trabalho. Exatamente, eu sei. É por isso que eu estou desafiando você. Fica aí por enquanto, onde você está. Nessa CLT que é um tetinho sobre a sua cabeça que você não passa sobre ele, falando mal do seu patrão, reclamando. Não, não, não. Seja como seu patrão. Então, seja inteligente, seja empreendedor. Qual é o melhor empreendedor, Rodrigo? Aquele que usa como empreendimento aquilo que ele tem de mais importante. O que é? É o seu tempo. É a sua mão de obra. Isso é o que mais vale. Tem gente que quer, ah, vou fazer uma empresa, vou abrir uma empresa. Não, 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 não. O seu tempo é a sua riqueza. Então, dedique tempo em algo que vai te dar dinheiro. Entre dois e sete mil reais por mês, trabalhando com a gente na nossa plataforma. Corre aqui, aproveite a oportunidade. Primeiro link da descrição, corre lá. Vamos lá, vamos ouvir aqui o que disse a Andrea Sadi. Vou tentar colocar para você aqui, né? Não sei se vai ficar um áudio legal ou não, mas vamos tentar ouvir aqui. O Antônio fez toda a cronologia do tempo aqui para mostrar que isso já estava sendo apurado. Não tem a ver com... E eu era sobre o Moro, de forma específica. Para a gente lembrar, o promotor, o Lincoln Gakia, que até falou que ele recebe uma ameaça de morte por mês. Enfim, quer dizer, eu estou bem impressionada, Valdo, porque os agentes no entorno do Lula, o tempo todo, eles estão atuando para tirar o caráter político das diferentes crises, seja na economia, seja na questão... Que é uma política eleitoral mesmo, né? Porque o Lula, ele coloca o Moro como um adversário eleitoral. E Alço Moro também, quando ele dialoga com o Moro, é o presidente da República brigando para baixo, como ele está fazendo com o presidente do Banco Central. Então, assim, o Lula nesse espírito que o Trigueiro bem lembrou, que fez uma campanha toda, não tem revanchismo, aqui é só love, o Lula faz amor, ministério do namor, coisa e tal. Olha, Valdo, eu vou te falar, está me parecendo um hashtag vingativo. Em muitas das declarações dele, sim, que estão contaminando... Geralmente é ministro, assessor, que contamina o andamento do governo. Com esse tipo de declaração, quem está contaminando neste momento é a própria presidente. Ah, é mesmo, né? É engraçado como que ela está impressionada com o andamento aí da situação, né? Como que se realmente ela não conhecesse aí, né? Ela não conhecesse a peça, né? E a matéria segue dizendo aqui o seguinte, né? Dá uma olhadinha aí. Adiante, a âncora do programa da Globo News chegou a dizer que as declarações do presidente Barba estão contaminando o governo. E ela fala, geralmente, são assessores, são ministros que contaminam o andamento no governo. Mas com esse tipo de declaração, né? Disse aí a Andréia Sadi, quem está contaminando é o próprio presidente. Em outro programa, o Central Globo News, a comentarista Eliane, ela disse que o Barba vem demonstrando instabilidade emocional. Olhem só vocês. Ele chorou na posse, no primeiro discurso, né? E no terceiro, disse, e já chorou umas quatro vezes em público. É um direito das pessoas chorarem, mas o Barba está demonstrando uma instabilidade emocional junto com a idade e tudo. E que ele passou, né? No Chilindró. Tem um aspecto psicológico aí, disse aí uma outra comentarista, né? Bom, eu não sei. Eu, pra mim, na minha modesta opinião, não estou vendo absolutamente diferença nenhuma daquilo que ele sempre foi. Ok? Sempre foi. Eu não sei que tipo de personalidade do Barba que eles estavam esperando de diferente, meu amigo. Muito pelo contrário. Ele está revigorado, e é o que a gente brinca, a versão 2.0 desse camarada aí que tá, que tá, hein? Pra cima do nosso país. É, quem diria o consórcio comentando sobre isso, hein? Inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, dê o seu like, é super importante a sua participação. Tá bom? E nós, nós voltamos daqui a pouquinho, se Deus quiser. Música 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 Música